Olá pessoal, como vai? Nós vamos continuar com o nosso tema Alma e Ser Humano. O primeiro exercício que a gente fez foi de respiração. Por quê? Porque a respiração faz com que a gente fique presente na Terra, além de trazer saúde e energizar o nosso corpo. E por que é importante você estar presente na Terra? Para você não repetir o mesmo erro que eu cometi. Porque eu fiquei muito tempo na minha vida focada na minha alma e não consegui realizar nada na Terra. Só a partir do momento que eu aterrei, que eu pus meus pés na Terra, é que eu comecei a realizar as minhas coisas. Então você vai fazer os dois processos ao mesmo tempo, para que você tenha sucesso mais rápido do que eu tive. Vai se conectar com a sua alma, aproveitar a sabedoria da sua alma através da meditação, da respiração, do silêncio, mas vai realizar na Terra. Então a respiração serve, além de energizar e trazer saúde para o seu corpo, para te fazer ficar presente na Terra. Agora nós vamos ver o mais importante de todos os passos para se conectar com a nossa alma. O autoconhecimento. Por quê? Porque nós precisamos descobrir a nossa essência. descobrir os nossos talentos, as nossas possibilidades, os nossos potenciais, descobrir os nossos defeitos e as nossas qualidades, para a gente transformar tudo o que nos impede de conquistar o que a gente quer. Eliminar crenças desnecessárias, ilusões e conseguir controlar as nossas histórias mentais. Então o primeiro passo é você ver no e-book Agenda Pessoal. Agenda Pessoal propõe primeiro um exercício de reconhecimento das suas várias personalidades que você vive para você determinar defeitos e qualidades. Porque a gente vive vários papéis no dia a dia. Pai, mãe, marido, mulher, companheiro, companheira, dona de casa, motorista, cidadão, profissional, líder. Existem vários papéis. Então todos esses papéis são as suas personalidades. Você vai determinar defeitos e qualidades. Aí você vai perceber que os defeitos e qualidades se repetem. E você vai escolher três defeitos para mudar. Vai treinar no dia a dia. O segundo exercício da agenda é diário. Você vai ter que fazer uma retrospectiva mental do seu dia e depois escrever transformando para o satisfatório. Você sabe onde você errou. Você sabe o que aconteceu de errado no seu dia. Então você vai transformar para o satisfatório. E também vai trabalhar suas relações todos os dias. Por quê? Porque não é adequado você manter relações desequilibradas. Só te faz mal. Energeticamente, depois eu vou explicar para você o que acontece. Mas basicamente, se você brigou com uma pessoa, se você tem raiva de alguém, toda vez que você pensa nessa pessoa, você transmite uma energia para ela negativa. Você está conectado com essa pessoa energeticamente. E ela está conectada com você. Então toda vez que ela pensa em você, ela vai sentir raiva e ódio e vai mandar essa energia para você. E aí vai te desequilibrar. Porque você vai ter energias desequilibradas influenciando o seu campo energético. Então você precisa, sim, equilibrar os seus relacionamentos. Não tem porquê você ter ódio de ninguém. Não tem porquê você ficar bravo, querer se vingar. Isso só atrapalha para você conquistar o que você quer. Eu sei que tem pessoas que não dá para a gente engolir, que a gente não quer ter uma amizade. Você não precisa ser amigo da pessoa, mas você pode não manter energias desequilibradas no seu campo. Como? Só depende de você. Por quê? Por mais que a pessoa te mande ódio e raiva, se você não retribuir, se você retribuir amor, se você retribuir perdão, o seu campo energético não vai se afetar pela energia de ódio dela. Porque você não está na mesma frequência. Percebe? Então só depende de você, não depende da outra pessoa. Se você conseguir fazer essa transformação das suas relações, a outra pessoa, depois de um tempo, vai se cansar. Por quê? Ela se alimenta do ódio e da raiva. E no seu campo energético, ela não vai mais se alimentar. Percebe? Então ela vai cansar, ela vai procurar outro para ter ódio e raiva. Que não vai ser você. Com isso você vai equilibrar o seu campo energético, porque você precisa estar totalmente equilibrado para conquistar aquilo que você quer. Então, no dia a dia, você vai trabalhar a transformação do seu dia, a transformação das suas relações e a transformação daqueles três defeitos que você se comprometeu a modificar. Ah, mas precisa ser todo dia? Precisa. Por que que precisa ser todo dia? Porque é um treino. No início, você vai ter que fazer todo dia, durante uns três, quatro, cinco, no máximo, meses, você que vai decidir. Até você internalizar o processo. Quando você internaliza o processo, aquilo já faz parte de você. Você não vai mais precisar fazer agenda. Mas no começo, sim. Ah, mas eu tenho preguiça, não quero fazer. Então, vou te contar uma coisa. Sucesso, abundância, liberdade, controle mental e controle emocional, não é para quem tem preguiça. Sinto muito. Ou faz, ou não faz. Você não pode fazer um dia e 364 não e achar que você vai ter resultado, porque você não vai ter. Ou você encara e faz todos os dias para você realmente mudar e realmente ter um resultado efetivo na sua vida ou continua vivendo a vida que você vive. É uma escolha sua. Tá certo? Então, a agenda te propõe isso para você fazer todos os dias. No final do mês, a agenda vai te propor um exercício bem bacana para você organizar o seu querer. Por quê? Você vai escrever aleatoriamente, se soltar, escrever tudo o que você quer para a sua vida. Tudo. Então, você vai lá e escreve no primeiro mês. Acabou de escrever, vai ler. Aí, deixa quieto. Não vai mais ler aquilo. Vai só ler no próximo mês, no final do próximo mês. Aí, você vai ler e fala, puxa, não é bem isso que eu quero. Isso aqui eu estava querendo porque meu vizinho comprou. Mas não é bem o que eu quero. Eu quero outra coisa. Ah, isso aqui também é uma besteira. Não é para mim agora. Daqui a pouco eu posso querer isso. Agora não. Vão cair na real. Vão ter desejos que a gente possa realizar agora. Porque se você fica querendo coisas estratosféricas que você não tem condição de realizar agora, você vai acabando minando a sua autoestima. Percebe? Então, escolha coisas que você é capaz de realizar. E é claro, depois você tem os seus desejos maiores que é para o futuro. Mas não coloque só desejos maiores para você minar a sua autoestima. Porque se não, você não realiza e aí dá. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Depois você tem a agenda anual. Que você vai decidir quais são as suas prioridades. Tanto para a sua área financeira, a sua área profissional, a sua área pessoal, a sua área da saúde. Tem várias áreas. Tudo isso está bem explicado na agenda pessoal no e-book. Então, este treinamento é fundamental para você organizar o seu interior. Para você conseguir chegar o mais próximo possível da sua essência. Estando na sua essência, você está totalmente integrado com a sua alma. Tá certo? Então, vamos lá trabalhar agora. Agora, eu vou pedir para você, hoje, definir pelo menos oito personalidades que você vive. E determinar três qualidades e três defeitos de cada personalidade. E esse é o primeiro passo. E você vai ver que não é tão fácil fazer isso, porque você vive no piloto automático. Mas já é o princípio. Vamos lá fazer? Um grande abraço para você. Até daqui a pouco. Tchau.